É, nesse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo você foi um dos bons amantes No fundo você foi um dos bons amantes No fundo você foi um dos bons amantes É, nesse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Só soubesse tinha feito antes No fundo você foi um dos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo 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 É o fim daquele medo